Glória a Deus, que o Espírito de Deus contemple a cada irmão. Meu Deus, eu venho orar aqui e pedir ao Senhor, nos dar uma palavra, fala conosco. O Senhor tem falado há muito conosco, meu Deus, mas eu peço a Ti, pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus, nos dê uma palavra maravilhosa para que venhamos meditar nela, a palavra revelada pelo poder do Senhor Jesus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, maravilha. Salmo 63. Amém? Salmo 63. Abra a Tua Bíblia, livro de Salmo 63. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Eu peço aos irmãos que estão no Facebook, se tiver alguém que não for inscrito no canal no YouTube, clica no link azul. O que é o link? Essas letrinhas azul que começam com H-T-T-P. Acho que é daqui pra lá. H-T-T-P. Você clica aí, vai pro YouTube e se inscreve no canal, tá bom? Para que o canal venha alcançar mais pessoas. Tem muita pessoa escrevendo mensagem, pedido de oração ali. No começo eu consegui anotar tudo, mas o volume aumentou bastante. Eu não tô dando conta, mas amanhã eu vou me dedicar a anotar tudo isso daí, tá bom? Então, no Excel já passa de 500 nomes que eu anotei, sem repetir, pessoas que a gente tem orado, que estão no caderno, né? Os irmãos que já estão no YouTube aqui, façam aquele joinha pra poder também, o YouTube repetiu a mensagem, a pregação para as pessoas aí, tá? Então, vamos ler? Salmo 63. Isso mesmo. Obrigado, irmã Terezinha. Deu um branco aqui. Salmo 63. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 63. Sede espiritual. Versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Olha que maravilha. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade. Levantarei as mãos a Ti em oração. Aleluia. Glória a Deus. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem. E por isso canto alegremente canções de louvor. Então o Salmo de Davi aqui é lindo, hein? Está falando que tem sede espiritual de Deus. Quanto mais ele recebe de Deus, mais ele quer. E é uma verdade. É como um corpo que fica sem se alimentar, que está com fraqueza. Quem é mamãe, quem é papai, que já teve algum filho que passou por um período doentinho, com uma gripe, não quis comer. Estava com fraqueza, com anemia. Porque precisava comer para curar. E não queria comer. Uma pessoa que fica muito tempo sem comer, você vai pôr comida na boca da ânsia de vômito. Ela não quer comer. Ela precisa comer, mas na hora que vai comer, dá ânsia. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa que fica sem Jesus, na hora que você vai falar de Jesus, ela tem pavor, tem aversão, tem nojo, não quer, fica nervoso, fica irritado. Mas não pode parar porque ficou irritado. A gente tem que falar. Porque essa pessoa está passando por aquele período da abstinência da palavra. Mas Davi, ele estava dizendo, eu tenho sede. Ou seja, quanto mais ele entrar em contato com Deus, mais ele queria. É o que está acontecendo conosco. Os irmãos que estão todo instante aqui, na live, nas outras lives, são pessoas que não perdem. Por quê? De tanto entrar em comunhão com Cristo, com a palavra, com os louvores, mais eles querem. Mais vocês querem, mais eu quero. Eu estou aqui alegre, porque eu passei o dia na presença do Senhor, na palavra, debruçado na palavra, examinando a escritura. E agora, um novo dia, já é uma segunda-feira, nós estamos aqui meditando nessa palavra. Por quê? Porque é gostoso, é saboroso. Deus tem dado isso para nós. Versículo 6. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda. Aleluia. A irmã Hortelina, eu não sei se ela está aí ainda. Se a irmã Hortelina estiver aí, que ela pediu para orar porque ela estava com insônia. Quem tiver problema de insônia, presta atenção aqui agora. É uma revelação de Deus. Quem é crente, o que vai fazer? Você não consegue dormir. É a hora que você tem que usar o dom de Deus. Dobre o joelho perto da tua cama. Ou dobra o joelho em cima da cama mesmo. Faz o que você sentir melhor. Você vai orar. Ora o Pai Nosso. Ora o Salmo 23. Ora o Salmo 91. e começa na tua oração falando o que você está sentindo. Eu já tive um momento de muita fraqueza. Tem irmão que vê um mensageiro. Eu acho que o mensageiro não sente fraqueza. Engano dos irmãos. Teve uma vez que eu estava tão fraco. Meu quarto aqui estava em construção. Eu subia aqui. Estava tudo empoeirado. Construção. Os irmãos saem como é. Peguei um papelão. Coloquei aqui. E eu estava tão fraco. Que faltava ar. Era uma fraqueza espiritual de verdade. O que eu fazia? Senhor. Deus. Eu estou tão ruim. Meu Deus. Eu estou fraco. Tem misericórdia de mim. Me ajude. E por que eu estava ruim? A gente não sabe. Eu nem sabia por que. Eu estava tudo bem. Trabalhando. Paz na casa. Paz na igreja. Mas eu estava ruim. Para a gente estar ruim espiritualmente. Não precisa de ter problema. Eu falava. Meu Deus. Por que eu estou assim? Conta paga. Comida na mesa. Pai, mãe, família, igreja. Está tudo certo. Senhor. Tem misericórdia. Tem luta espiritual. Que eu não vejo. Você não vê. Mas a gente leu lá em Daniel. Que o inimigo fica lá. É uma briga na região celestial. Entendeu? E aí você com insônia. O que você vai fazer? Deus. Eu estou ruim. Tem misericórdia. Senhor. Eu não consigo dormir. Eu viro para um lado. Viro para o outro. Depois você vai falando. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para orar. Aí você vai lembrando de gente. Vai orando. Vai intercedendo. Vai colocando as pessoas nas mãos do Senhor. Você vai ver. Você vai ver que vai acontecer algo na tua vida. Vai acontecer algo em você. Está entendendo? Tem uma irmã aqui da filial de Palmeiras em Suzano. Uma senhora. Mulher vivia doente. Vivia doente. Vivia doente. Vivia doente. Era joelho que doía. A cabeça que doía. O marido tinha falecido. Ela estava passando por muitos problemas. E aí ela começou a fazer isso. Só que não era de madrugada. Era de tarde. Todo dia, três da tarde, ela começava a orar. Orar por todo mundo. Irmãos. Ela não percebeu. Eu que percebi. Falei para ela. E ela. É mesmo. Falei, irmã Naide. O filho dela deve estar assistindo aí. O que aconteceu com a senhora? A senhora está diferente. Está animada. Nunca mais eu ouvi a senhora reclamando. Quando a gente encostava perto da senhora. Era só reclamação. A senhora reclamava de tudo. Reclamava até do ar. Ah, meu filho. Deus fez uma obra. Eu descobri que oração faz bem. Antes eu ia atrás de remedinho. Agora eu vou atrás da oração. Eu começo a orar. Não sei nem o que eu vou orar. Mas eu vou orando e falo do Senhor para Deus. Eu falo de fulano, de ciclano. Eu oro pela minha rua inteira. Olha aí. Está entendendo? O importante é estar orando. Vocês vão ver o milagre de Deus. Então, versículo 6. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda. Porque sempre me tens ajudado. Deus, na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Aqui o salmista Davi já aconteceu comigo também. Eu, mais novo, quando eu comecei a pregar, ia falar, Deus, me usa, Senhor. Me usa no altar. Eu quero a sua bênção. Eu quero o seu milagre. Aí eu ia pregar. E o culto era aquele culto gostoso. Aquele culto bom. O povo recebendo as bênçãos de Deus. Irmãos, eu voltava para casa. Na hora que eu ia deitar, eu não dormia. Mas eu ficava vendo as cenas do culto. Gente dando glória a Deus. Gente levantando a mão. Então, entrar em contato com Deus é bom de todo jeito. Se você está ruim, entra em contato com Deus e fica bom. Se você está bom, você vai se transbordar da glória de Deus. Versículo 8. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha. Os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Aleluia. Hoje a gente não tem essas batalhas como eles tinham, como Davi tinha. Mas o mal que quer te destruir, não vai te destruir. Aquilo que quer tirar a tua paz, não vai tirar a tua paz. Por quê? Porque você está com Jesus Cristo. O mal, quando vier para você, em Deuteronômio 28, fala que por um caminho vem contra a tua vida e por sete caminhos vai fugir. Desesperado. Tonto. Atordoado. Porque o próprio Deus vai pôr para correr. Versículo 11. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. Você se alegrará, porque Deus te dará a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. O que seria a promessa aqui? Mesma coisa de voto. Compromisso. Faça um compromisso de orar, de clamar, de buscar a Deus. Fazer um compromisso de jejuar hoje, de ler a palavra. Amém, meus irmãos? E o Espírito de Deus vai abençoar, superabundar na tua vida. E infelizmente, quem não tem compromisso com Cristo, diz aqui que a boca será fechada. Vai ficar triste, vai ficar moado, porque é a ausência da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu não me canso de dizer que essa oração é uma via de mão dupla. Assim como sai daqui para vocês algo da parte de Deus, da palavra do Senhor, de vocês sai algo para mim. Eu tenho aqui o dever de estar aqui orando. Eu tenho o dever de estar abrindo a palavra. Não falar de mim, mas falar de Deus. Falar pelo Espírito Santo. Porque a palavra que a gente traz é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida. Se falarmos por nós mesmos, vamos trazer morte e sofrimento. E não é esse o objetivo. Amém? Orem pelo mensageiro Nelson. Que o mensageiro Nelson estará orando em nome de Jesus Cristo. Tá? Mais uma vez, a última vez, eu peço que os irmãos que não são inscritos no canal, no YouTube do mensageiro Nelson, principalmente os que estão no Facebook, cliquem na letrinha HTTP, vão lá, se inscrevam no canal e dão o joinha para a gente continuar anunciando a palavra de Deus pela internet. Eu declaro o vigésimo nono dia realizado. Amém? Que a palavra do Senhor venha florescer em nossos corações e nós venhamos estar cheios do poder e da glória de Deus. Vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço pela vida desses irmãos e irmãs, dessas irmãs que são, na grande maioria, as mulheres que intercedem. interceder é o dom natural da mulher. A mulher é aquela que intercede sempre pelo marido, que se preocupa em orar a Deus pela vida dos filhos, dos entes queridos. Te agradeço, meu Deus, também pela vida dos homens que atenderam ao chamado do Senhor. Aleluia! Nós encerramos essa oração. Eu dispenso todos debaixo da sua graça, do seu poder, da sua unção e declaro a sua bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, que está sobre nós, permaneça sobre a gente, sobre todos aqui, não só hoje, como para todos sempre. Amém! Amém! Deus abençoe, tá bom? Deixa eu ver aqui. Já está encerrado. Quem quiser dormir, pode ir dormir. Tá bom? Aqui. Eu vou anotar todos esses pedidos, tá bom? Paz do Senhor. Deixa eu ver. Ô, glória. Vai todo mundo dando na paz, né? Então, tá bom. É que eu vi um... Reverendo Isabel está entubada também, irmã? Meu Deus, nós vamos orar por ela. Em nome de Jesus. Eu vi alguém colocando um emoji aqui de lágrima. E aí eu fiquei querendo saber o que é, mas acho que foi só uma impressão minha. Tá bom? Então tá bom. Paz do Senhor, meus irmãos. Ó, falta três pessoas para dar um joinha, para dar quarenta lá. Tem trinta e sete pessoas que dão um joinha. Falta três. Ó, falta dois. Quem mais vai dar um joinha aí? Paz do Senhor, meus irmãos do Facebook. Deus abençoe. Mãe Regina. Mãe Cláudia. Mãe Cinar. Todos vocês. Deus abençoe. Falta um aí. Paz do Senhor. Deus abençoe, viu? Aleluia. Glória a Deus. Ó, glória. Deus quarenta. Deus abençoe, meus irmãos do YouTube, tá? Grande será a bênção de Deus na vida de vocês. Fiquem com Cristo. Paz do Senhor. Ó, passou, hein? Deu quarenta. Será que chega nos cinquenta? Tem cinquenta online. Tem cinquenta online. Falta sete para cinquenta, assim, ó. Será que chega? Vamos ver. Cinquenta e uma pessoa online. Aleluia. Eu estava vendo um pregador dizer o seguinte. Dá um joinha. Me abençoa. Olha aí. Me abençoa aí. Vamos ver quem vai me abençoar aí. Chega nos cinquenta. Vamos ver. Tem cinquenta pessoas online. Ó, quarenta e cinco. Falta cinco. Vamos ver. Abençoa o mensageiro Nelson aí. Aí tem quarenta e oito pessoas. Acho que não chega nos cinquenta, não. Vamos ver. Tem mais alguém que vai dar um joinha aí? Amém? Amém? Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Deus nos abençoe grandemente, tá? Jesus é na vida de vocês. Jesus é com vocês. E o milagre é grande para todos vocês, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tchau. E o milagre é grande para todos vocês.